Olha, compadre, tem pessoas que a gente admira e passa a gostar naturalmente, mas tem outras que dá licença, até a voz já incomoda, não é, compadre? A nossa amiga da imagem é dessas, que admiramos, gostamos, como parente fosse, o seu sorriso, a sua fala e tudo que faz é belo e doce Ela está agradecendo a Deus pela saúde e disposição, participou de corrida e ganhou até premiação Mas, compadre, as pessoas que não simpatizamos sem nenhuma explicação, devemos pedir por elas muito em oração Olha, compadre, às vezes fomos inimigos de outras gerações O Senhor é como eu, que acredita na imortalidade do Espírito e na pluralidade dos mundos, não é, compadre? Abraço para todos, do seu amigo Nho Solano